Oi, oi amiguinhos! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho logo abaixo desse vídeo e se inscreva! E hoje vamos de Galinha Pintadinha Mini! Então fiquem ligadinhos pra ver o resultado! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje Da Galinha Pintadinha Mini Todos os personagens Aliás, quase todos os personagens E se você gostou, deixa aquele super like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo E muito obrigada por assistirem Até o próximo vídeo Tchau